Ah, não aguentei então, estamos esperando vocês aí, só vim aqui, aqui no, no, elas foram lá para o hipopótamo. Vamos fazer, eu ia comer aqui. Isso que é lá o negócio, tá indo para lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá filmando? Tô. É o pico do bicho. É o pico do bicho. Como é que ela fez o seu, velho? Olha lá, aquelas azuis lá. Tirou, não? Tirou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.